Mas é que eu me sinto em casa. Quem chega aqui sente a energia, entendeu? Galera bem unida, considerada uma família mesmo, um patame grande. Tem equipamento de musculação, né? Os professores não precisam nem falar. Só de ter o Felipe aqui, você já tá treinando como o melhor cara. É uma coisa inexplicável ter ele como professor. A aula com ele é diferencial. O cara ganhou um campeonato uma semana, na outra semana o cara tava aqui ensinando a posição que ele ganhou o campeonato.